Qual que é a outra pergunta? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, Sandro, que toda vez que a gente fala com o Paulão, o Igor Gueiros, Igor Gueiros, está lá em cima, ele sempre pergunta, Paulão, a gente nunca tem um pouquinho de perguntar. Os cachorros, os cachorros. Está falando sobre luta e pouca gente sabe que o Paulão é um grande fã do American Pit Bull Terrier, assim como eu também, gosto, aficionado pela raça. E já é a segunda vez que eu vejo essa pergunta dele, Paulo. Vamos matar essa curiosidade dele, pelo amor de Deus. Boa noite, amigos. Perguntem para o Paulão da quantidade de cachorros que ele tinha no apartamento dele no Rio. Foi uma fase complicada. Cheguei a ter... Rapaz, cheguei a ter 18 aqui, cara. Eu tinha filhote, tinha filhotão, tinha alguns adultos. Aí eu tinha acabado de comprar a casa em Niterói, cara. Enfim, enquanto as coisas não eram resolvidas, eu tive que botar os 18 aqui. Rapaz, um salve de quem puder. É um salve de quem puder. Para quem não tem Pit Bull, talvez fale, vai pensar realmente somente na sujeira, naquela cachorrada, mas pouca gente sabe que... Eu não sei se era o caso do... Eu tenho quase certeza que sim, mas a maioria dos Pit Bulls não se... Principalmente do mesmo sexo, né? Eles têm problema de brigar entre eles, né? Então, sim, eles não convivem bem em Matilha, né? Então, por isso que o Igor está perguntando. Provavelmente, se eu conheço bem um criador de Pit Bull, devia ter um monte de caixa de transporte, tudo fechadinha, duas lá no banheiro, mais duas lá na cozinha, mais duas no quarto, e assim vai, né? Exatamente. Tinha o Cansky, tinha que estar sozinho no cômodo, né, cara? Tinha que botava na casinha, na caixinha, pô. Meia hora, ele já tinha arrombado a caixinha, e a porrada tinha estancado, né? Às vezes, eu estava em Niterói, já botando as correntes lá, construindo os canizes, minha mãe ligava, Júlio, minha mãe chama de Júlio, né? Júlio, socorro! E aí tinham duas duplas, duas duplas, né? Se pegando aqui no apartamento, vim sim pra tudo que é lado. Não foi uma beleza não, mas depois eu consegui levar tudo pra Niterói, graças a Deus. Foi uns animais que me ensinaram muito sobre coragem, lealdade, não desistir, a insistência. O Gêmeres, né? É, exatamente. O Gêmeres atuou a... A tenacidade, né? É, exatamente. Aquela coisa de pra frente o tempo inteiro, pra frente o tempo inteiro. E foram cães que mexeram muito meu psicológico, eu olhava e falava, pô, meu irmão, preciso ser tão corajoso quanto eu, como é que esse bicho... aliás, eu olhava e falava e falava... foi tão corajoso quando eu comes pra��. Eu, o te, a, a base do vídeo. E aí